Música E a banda Trium de Levi, enquanto se prepara, amém? Essa banda abençoada aqui, e tem o nosso irmão Caio como líder da banda Este jovem abençoado, tão com pouquidade, mas com tanta responsabilidade, amém? E nós vamos adorar a Deus com a banda Trium de Levi E logo depois também, a banda Vagalume vai estar adorando a Jesus E depois da banda Vagalume, a banda Som do Coração, amém? Preparado? Amém Então, com a igreja, a banda Trium de Levi e as palmas bem fortes, glorificam a Deus Amém 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 Glória a Deus Bom, sério, estou louvando aqui, Deus da minha vida Louvando muito abençoado Gostaria que você animasse, se jogasse na presença de Deus Se quiser pular, pule Se quiser gritar, grite na presença de Deus Se anime, irmão Porque aqui é a festa do Senhor, não é a festa dos homens Amém? Amém 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 Amém. 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 Simples em nosso templo. Aleluia. Irmãos, talvez eu seja mais do estar aqui entre todos. Talvez entre os músicos, entre beijos familiares. Mas Deus nos amou, Deus nos abas marcou, Deus nos fez o brilho de Deus. Tem as mesmas que eu penso assim... Poxa a gente não é um fibra, né?! A gente gritava no mundo, a gente exaltava no nome de músculos no mundo, mas no nome de Deus a gente exalta, a gente colifica no nome de Deus, será? Senhor, eu tenho um dia que eu não tenho em casa, Senhor, eu amo para o nome de tudo, dos meus prazeres, das suas riquezas, só para te adorar, só para te servir, Senhor. Eu gostaria de gravar essa canção nessa noite, porque ela toca no mundo uma oração, só toca no seu coração também. Amém? Amém. 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 O que fazer senhor? Vídeo. Vídeo. O que fazer? Da sorte. Estão pertenci. A palavra de vida é a paz O que é a carne? A carne? Para viver O que é a carne? O que é a carne? A palavra de vida é a paz Música E as minhas minhas graças, sua paixada, sua paixada, sua paixada. Aplausos